Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui em Capão Alto, na Serra Catarinense, hoje, aqui com o seu Antônio Coelho. Ô, seu Antônio, prazer em revê-lo, velho. Obrigado, seu Jaysson. Antônio Coelho da Silva, na sua presença aqui. Muito bom. Vamos moscar um porco gigante hoje? Vamos, vamos conhecer esse porco gigante, um porco fantástico. Pois é, escute, é uma tradição do senhor, do seu Antônio, criar uns porcos gigantes. É, é da tradição. Desde quando o senhor faz isso, mais ou menos? Desde o tempo do meu pai, nós seguimos o mesmo exemplo. Ah, o seu pai já criava? Já, meu pai era criador, nós criávamos. Antigamente, nós morávamos numa fazenda e tinha liberdade de ter. E depois que meu pai faleceu, algum filho continuava com o mesmo ritmo, aonde eu continuei, fazendo esse tipo de coisa. Na época, nós matávamos um porco, não tinha onde guardar, nós guardávamos nas latas de banha, o toicinho ia para a fumaça. Então, o nosso princípio foi assim. Aí, depois que apareceu a geladeira, a presa, aí mudou muito, mudou bastante. Então, vamos caminhando aí. Aí, as coisas mudaram, porque a gente não faz aquilo de antigamente. Então, a gente já faz esse tipo de coisa, porque as coisas elétricas mudaram bastante. Tá. O senhor se criou aonde, seu Antônio? Bom, o nosso princípio foi ali na vigia. Nós somos da vigia. Ah, da vigia. Isso, meu pai e minha mãe eram dali. Como é que era a vida de vocês lá? Ah, era sacrificado. Como é que é o nome do pai mesmo? Otávio Gomes de Cama. Ah, o seu pai era Otávio. E a mãe? Otávio Ferreira da Serba. E a mãe? O Lívia de Moraes, foi ele. Ah, meu parente. Era parente, é. A minha mãe era de Moraes, foi ele. Como é que era a vida de vocês lá? O meu pai era de vias, fazendo empreitada, cerca de arame, taipa. Ele fechou a fazenda do César Vieira, 30 milhão, fechou o rodado inteiro de taipa. E depois foi dividindo as partes de invernada, fazendo taipa. Onde meus irmãos mais velhos... O seu pai fez a taipa fechando 30 milhão? Fechando 30 milhão. 30 quilômetros, né? O 30 milhão é 30 quilômetros fechado. Com certeza. Fez tudo o rodado da fazenda, onde dava para fazer taipa. Ele fazia taipa. E depois foi dividindo as invernadas. Fazia uma parte aqui, outra parte lá na frente. E se criou lá. Nós se criamos lá com ele. E digamos assim, que até lá na fazenda tem um monumento lá, tem o nome do meu pai, como se fosse o cativo. Então, eles pediram a liberdade para fazerem aquilo lá, se eles podiam botar como ele fosse um taipero do tempo de cativo. O que é cativo? Cativo era um negro velho de antigamente. Foi feito uma homenagem para o seu pai. Escreveu o nome lá e tal. Ah, sim, sim. Coisa bonita, né? É, ficou bonita. Se você uma hora sair lá nessa fazenda, a Cicrona ali, uma pousada, eu nunca esteve lá. Já tive, já tive. Foi lá que seu pai fechou. Isso, foi lá. Meu pai fechou a fazenda lá. Olha só. Ficou para os filhos, né? Para o Galeno. E depois era um gorilho, eram três filhos do policia do César, um se matou. Depois ficou o Galeno e a Leila. Aí, quando ela casou com o Carioca lá, o Carioca não cedeu aqui, ela vendeu a parte dela. Aí o Galeno comprou a parte dele também. Depois foram vendendo umas partes lá, quando o Galeno terminou a vida dele também, já ficou menos para os filhos. O Calá é filho do Galeno? Deve ser. Deve ser, né? É, deve ser. Deve ser. Tá, e aí o senhor se criou. O senhor estava me falando quantos irmãos vocês eram? Três irmãos e três criados. Nove guris e quatro meninas. É, infelizmente, hoje está só eu e o outro irmão. O resto estão tudo no cemitério da Vigia. Até tem um que está lá em Caxia. Mas dez estão no cemitério da Vigia. Nossa. O senhor é dos mais novos, então? Sou, sou dos mais novos. O senhor é dos mais novos. Hoje eu estou com setenta e nove anos. Não parece, né? Não parece, mas é a minha idade. Vou fazer agora o dia oito de julho. Então falta dois meses para nós fazer esses setenta e oito anos. O seu pai sustentava vocês de... Dinheiro de empreitado. Serviço de empreitado. De empreitado. Na época era. Então deixa eu estar aqui naquele tempo. Não existia as empresas, firmas. E a gente foi vivendo de empregado. Quando chegou a época de sair de casa para trabalhar, a gente foi para a encerraria, fumando para a encerraria. Aí quando terminou a encerraria, eu fui para a metalúrgica. Eu me aposentei na Minusa. Então já era metalúrgica. E foi por causa que terminou as madeireiras. Mas senão a gente ia seguindo naquele tranco ali que era muito sacrificoso, muito pesado. A gente não tinha horário para fazer. Era oito, nove, dez, doze horas por dia. Então foi muito pesado a nossa vida. Onde é que o senhor começou? Na qual encerraria que o senhor começou? Comecei nos Andegretti, para o lado de lá do Pelota. Em cima da serra lá. Lá eu comecei com o Nércio e Andegretti. Aí quando eu vim fazer meus dezoito anos, eu fui para o quartel. Quando saí do quartel, fui trabalhar na linha do trem aqui, na ferrovia. Então trabalhei ali até o batalhão ir embora. Quando o batalhão foi embora, aí eu afastei do batalhão e fui trabalhar na serraria de novo. Terminou aquela serraria, aí eu fui para a cidade, fui para a metalúrgica. E ali me aposentei, sobrou uns trocos e eu comprei esse sítiozinho ali. E continuei a vida de... De antigamente. De antigamente. Os passos do meu pai. Quanta aqui a terra do senhor é quantos hectares? É, são 34 hectares. Ah, tá. A área boa, né? É, até no começo eu achava até que era um bom tamanho. Agora é demais porque eu não consigo a manter limpo mais. Mas na época que eu cheguei aqui era muito sujo. E a gente investiu em cima, trabalhando. Eu fiz açude, eu fiz casa, está tudo já meio frio. Já faz 23 anos que eu estou morando aqui. Já faz 23 anos que o senhor está aqui? Três anos que eu estou aqui. Chegou aqui e não tinha nada? Ou já tinha alguma coisa? A casa tinha. Essa casa aqui tinha, mas garagem não tinha, o galpão não tinha. O chiqueiro tinha também. Olha o chiqueiro, vamos ver aqui. Então vamos até ali no chiqueiro para o senhor ver um bicho fantástico. Um porco gigante fantástico. É, um porco gigante. Olha só, que coisa boa. Então vamos ver. Ele está com seis anos. Ah, seis anos. Seis anos. E o senhor tratou ele desde pequeno? Não, eu peguei ele já com uma certa idade. Ah, o senhor pegou com uma certa idade. Isso. Onde é que está? Está. Olha só, gente. Aqui tem um. Aqui tem um. Aqui tem um. É o filhote dele. Oh, oh, oh. Barbaridade, meu. É bonito o bicho, né? Bonito. Escuta qual que é a raça dele. É palhoça. Palhoça? Escuta ele, ele fica em pé? Então. Ele fica em pé? Fica. Fica. Eu queria que o senhor, o senhor consegue, ele entra lá, é manso? É manso. Claro. Ele vem para comer. Ah, tá. Olha só. Tem dias que ele não levantou. Aí eu fui e ajudei ele. Aí ele levantou, comeu bem. Então, dependendo do estilo dele deitar aqui, ele se atrapalha. Olha só. E daí tinha que chamar o doutor Valério. Aham. E já cortou uma vez. Do lado de lá ele cortou. Mas a presa já estava cansando do lado de lá. Pá. Ele é bonitão, né, gente? Então, porque ele já, esta presa de cá não foi cortada. Que estava mais ou menos no tamanho da outra. Não foi cortada. Foi cortada aquela de lá, que era maior do que esta aqui. E agora esta aqui, a outra paralisou um pouco. Mas esta aqui continua crescendo. Aí a gente vai, cresce. E ele faz um... Eu estou achando ele difícil para me tirar ele aqui. Vou ter que desmanchar esta. Ah, o senhor vai ter que desmanchar. Vai fazer salame, torresmo. Fazer salame, fazer torresmo. Fazer umas latas de banho. Que deve lá dar umas nove, dez latas de banho, né? Dá, dá. Eu queria que o senhor fosse lá que eu queria tirar uma foto. O senhor, assim, meio perto dele. Eu queria tirar uma foto. Do senhor. Ele não é... Ele é tranquilo. Ele não avança nada. Tá. Vou olhar só. Vou olhar só. Tá. Eu queria que o senhor olhasse para mim aqui. Aqui. Seis anos. Bárbarilha. Eu queria que o senhor ficasse meio de croque do lado dele, assim. Isso. Aê. Show de bola. Então. Valeu. Seis anos. O senhor falou que o pessoal está calculando bastante peso nele. É. Porque ele é comprido. É, é comprido. Nós não vamos mexer com ele, pessoal. Não, quer que ele levante ou passe ele a levantar? Era bom. Era bom. Porque... Ah, tudo deve dar um metro. Um metro pouco, né? É. E... De comprimento, um, dois metros. Ah, dois metros. Dois metros. E olha, gente. É muita carne. É. É muita... Ele é gordo. É. É muito peso. É bastante. Como é que o senhor faz para ele chegar nesse... É muito capricho. Foi com muito sacrifício que a gente veio tratando ele. E... E a gente foi... Foi deixando ele para ela. De produtor, né, tia? Ah, ele era um cachaça, não é? É, cachaça. Aí eu... Aí ele é cachaça, hein? Não, não, não. Já está castrado. Já foi castrado. Eu chamei o determinário aqui. Foi o que veio castrado aqui. O galera. Até me pediu a preferência do porco. E eu dei a preferência para ele e depois ele foi achando que era muito peso, muito caro. O que que o pessoal calcula em peso aí? Ó, teve um homem aqui que diz que ele dá 700 quilos. Mas eu quero que ele tenha 600 quilos. O senhor vai pesar ele amanhã? Não. Não tem como pesar. Não tem como pesar. Não tem como erguer ele numa caminhonete. Tinha que ser uma balança de boi, né? É, tem que ser uma balança de boi. Balança de boi. Aquela balança de verão não pesa ele. É, eu vou dizer para o senhor que tem fundamento 600 quilos, porque é o seguinte. Olha a largura dele aqui, ó. Ele dá três palmas em cima, né? Dá. Dá três palmas aqui, ó. Olha, gente, olha. Olha de lombo, ó. Dá três palmas de lombo, ó. Isso. Vamos assistir isso aí, não? Vai, eu vou passar. Vai passar no JJ, vai passar lá no YouTube. Isso. E aí a gente registrar e fica salvo lá para sempre, esse vídeo. Uhum. Para dez latas de banho, gente. É um... Como é que é a raça que o senhor falou mesmo? Palhoça. Palhoça. É. É uma raça de antigamente. Que hoje é, mudou, que hoje chamam tordião, mas é um porco de carne. E ele não é um porco de carne, ele é um porco de banho. É um porco de banho, né? É, porco de banho. Olha só. E ele, e ele dá do chão até lá em cima, né? Tá. É. Escuta, só por curiosidade, o que é que ele come de milho por dia? Olha, eu dou uma média de uns sete, oito quilos de milho por dia. É de manhã e de tarde. Digamos, uma vavia dessa ali pesa três quilos e pouco de milho. De manhã e de tarde. É. É mais ou menos três quilos e meio de manhã e três quilos e meio de tarde. Eu dou sete quilos. E aí ele vai acumulando essa gordura, porque ele não se mexe, né? Imagina até para ele levantar e... A tendência dele é só engordar porque ele come e fica deitado. Para ele levantar para... Se ele tivesse exercício para caminhar, ele demoraria mais um pouco. Mas assim como ele... O lugar não tem espaço para ele caminhar, então ele engorda muito ligeiro. Ele está... Estou aqui e está com dez meses de enxiqueira. Dez meses de enxiqueira. Dez meses. E antes ele estava solto por aí? Solto. Não, ele estava ali no pizinho ali. Ah, tá. É, era uma encerra lá. O senhor carneia quantos porco por ano? Ué, às vezes varia. Tira um e bota o outro. Ah. Já tem outro que vem aqui para esse lugar? Ah, sim. Eu já matei porco aqui, ó. Inclusive está lá. Aquelas cabeças lá. Aham. Aquelas cabeças dos porcos mais... De mais... Digamos, mais produção que deu. Aham. Então a gente tem aquelas cabeças de nove, dez, oito, por aí assim. Lata de banho. É. Foi o máximo, foi dez? Oito. Ou do máximo foi... O máximo que eu matei foi dez. Foi dez. Foi dez. E daí veio baixando para nove. Mas, nossa, dez latas de banho. Eu matei uma porca agora, não faz muito tempo. Deu dez latas de banho e dez quilos de toicinha. Nove latas de banho e dez quilos de toicinha. É bastante coisa, né? E daí a gente faz a linguiça campeira e daí a gente bota o toicinho. Uhum. Na linguiça campeira só vai o toicinho na linguiça campeira. E o tempero verde. Então, às vezes, a gente pesa para controlar o tempero. Porque daí o tempero, tanto para o salame como para quartetinho, é três por cento. Então, o senhor faz dele amanhã, né? Amanhã o que o senhor vai fazer? Faz o chouriço? O senhor faz? Faz. Mas dá um mundo de chouriço? Dá. Dá bastante. É daí a gente faz a murcia, a murcia, o chouriço. Tem uma pequena diferença, não sei se você sabe, do chouriço para a murcia. O chouriço é doce e a murcia, a murcia é doce e o chouriço é sargado. Então, tem pessoas que, às vezes, admiram como é que é essa murcia doce. Foi uma invenção que foi feita para não fazer mal, porque o açúcar não faz mal, né? Então, a murcia doce você pode comer desagerado, não faz mal. Então. E o chouriço já tem bastante gordura, o colesterol ataca bastante, pode correr risco. Mas a murcia não. A murcia doce você pode comer à vontade. Eu nunca comeu. A murcia já. A doce? Não. A doce. Não. Não. Como é que o senhor faz a murcia doce? A murcia doce você tempera para fazer o chouriço. E depois, quando você quer mudar ele, bota o açúcar. Aí endossa. O sangue? O sangue. O sangue. Aí você endossa o sangue e... Eu me ensaca aqui, me ensilacou o sargado e cozinha. Só que tem que cozinhar separado. Aí botam a panela da doce e a panela do sargado. Aí dá bem de você observar o tempero. Dois dias ele dando com esse porco? Ou vocês vão fazer tudo num dia? Não. Amanhã nós vamos pegar lá uns cinco ou seis. Vai dar tempo de nós fazer. Fazer tudo no dia. Se Deus quiser, nós vamos pegar cedo. Vocês vão pelar? Tira o couro. Não, nós pelemos... Olha lá, agora ele... Pelemos a fogo. Hoje nós pelamos com maçarico. Ah, tá. Não pelemos com água quente. Pelemos com maçarico. É bem mais rápido e bem mais caprichoso. Então a gente pela ele no maçarico. Pela no maçarico? É. Aí... O senhor já viu pelar no maçarico ou não? Não vi. Pessoalmente não. Só vi na televisão. Ah, isso. Só vi na televisão. Nós pelamos no maçarico. Ó, gente. Então, e aí o senhor faz o... A linguiça que o senhor vai fazer? Tá. Faço o... Salame, no caso? Salame. Salame. O que mais? Faço a murcia. Torresma? Torresma. Murcia, fabanha. A carne dá bastante também? A carne dá bastante. Às vezes nós fazemos o codiguinho também. Como? A linguiça, a campeira, codiguinho. Codiguinho. É. Como é que faz? O codiguinho é da pele. Da pele e a cabeça. Aí você cozinha ele separado. Digamos assim, ele moe e daí ensaca o tempero. É o codiguinho. É uma linguiça branca que eles dizem. É ó. E nós trofemos o codiguinho. Então, no mercado, às vezes a gente encontra. Não é fácil encontrar no mercado. Uma desculpa, na gente encontra. Então, nós fazemos esse codiguinho também. Que é dó da carne e de pele. Da pele, da cabeça. Isso ali é o... Tá de codiguinho. E aquela murcilha do cérebro ali, essas coisas? Não. Cérebro não, não. Não aproveita? Não. Não aproveita? Não, não. O cérebro não. Não. É a única coisa que não aproveita? Não, não. Os osso e tal não aproveita? Não, os osso dá pra pôr na quireira e tal. Ah, sim. Não, daí é... Mas esse aqui já não presta pra isso aí. É um osso muito gravudo, né? Pra botar na quireira. Só que a gente vai cortando só os bilhetinhos. Que eu tenho a industrial, uma maquinazinha industrial. Pra gente cortar tudo o bicho. Elétrica. Então, a gente pega aquela industrialzinha e vai cortando. Corta chuletinha. Meio perigoso, mas a gente... É, tem que fazer um... Mas olha... Parabéns. É um capricho, na verdade. Levar um porco nessa altura, né? É um capricho. É. É capricho. Então, estamos aí com esse bicho aí. Pra muita gente que não é muito do interior. Deu um porco desse aí e se apavora. É o... Seu amaldito? Tu conhece seu amaldito? Conhece, conhece. Eu sou amaldito, veio olhar aqui. Então, a tendência deles era comprar. Mas diz que era muito peso, muito porco. Pra eles era muito caro. Aí ele desistiu. Até me enrolou um tempo aí. Eu esperando a decisão deles. Se iam carnear ou não iam carnear. Já era pra mim não ter carneado ele. Não me cair nessas aturas. Mas a gente fica esperando. Outro que me enrolou foi o Valério. Uhum. O Valério... O senhor passa por cima ou por aqui? O senhor quer entrar aqui? Não, não, não. O senhor... Não, passar aí eu passo por cima. O senhor passa por cima. 79 anos, mas é um fera. É. Pois é. Eu sou de 1944. Então, agora, no dia 8 de julho, eu vou completar, meu irmão, 79 anos. Uhum. E a minha esposa tá com 88. 88? 88. 9 mais que o senhor. É, 7 anos mais é dia do que eu. Olha só. Vai fazer em novembro. Eu passo agora em julho e ela faz em novembro. Pois é. O porco é uma fartura, né? É. O senhor sabe que é... Eu nunca comprei um quilo de banhar. Mesmo que eu morava na cidade, morei muitos anos na cidade, até que o ponto que eu podia... Eu quero me filmar a caminhonete do senhor, que é uma caminhonete antiga, né? É. É. É 86. 86. Tem quase 40 anos, ó. Tem, tem quase 40 anos. Olha só. É o... O meu princípio, o Fusquinha. Ah, é? E eu tenho ainda o Fusquinha. Ah, tem? Tem, eu tenho. Um 71. Tá aqui? Tá aqui? Não. Tá lá na cidade. Ah, tá na cidade. Então, por causa da caminhonete, eu aposentei ele. Ele já faz três anos que tá na garagem lá. Mandei fazer motor. Bom, os pneus troquei dentro da garagem. Então, não vou dizer que ele esteja um motor zero, mas não tem mil quilômetros. Bah! É. Só fiz e... E quando eu tava com a caminhonete na chapeação, fui usando ele. E daí eu tirei ele da... Tirei a caminhonete da chapeação e guardei ele lá. Então, já mandei fazer o motor, mandei fazer lata e... Então, tá bonito o Fusquinha. Isso, mas vamos chegar lá? Vamos, vamos. Eu quero mostrar ali, é só. Mas a gargosa tá no carro? Tá, tá lá. Ela não quer descer? Depois eu chamo ela. Ah, então tá. Depois eu chamo pra dar um alô. Olha só. E aqui o que que é? Aqui eu plantei grama por baixo. E pros bichos não arrancarem, botei essas grimpas. Tá certo. O senhor tem muita galinha aí? Não, senhor. Não é muita galinha. O senhor quer dar uma olhada nas galinhas? Quero... Quero... As ovelhas estão lá perto também? Quero mostrar. Ah, só deixa eu mostrar aqui a sua... Como é que é? A sua esposa? Como é que é o nome dela? Irassema. É, dona Irassema. E a... E a minha sobrinha, a Maria. A Maria. É. Ô, Maria, tudo bem? Oi. O que que vocês estão fazendo? Estamos preparando os teperinhos pro chouriço amanhã, morcilha. Morcilha. É. E a senhora também? A senhora também preparando o negócio? Sim. Olha! Olha aí! Ela veio perto da casa, ô cachorro. Olha, geraia! É eu que eu faço a morcilha. Ah, sempre a senhora que faz. É, sempre eu. E aí vocês tiraram os... Eu tempero com ela. E aí o tempereiro já tá pronto, né, Maria? Pra amanhã. Pra amanhã, é. Coisa boa. Deixa eu ver aquele bloco que tá pronto. Só pra me mostrar aquele balde. Ah, olha só. Daí vai, é. Ela também é um porco desse tamanho. É, daí vai. E alho, vai tudo no... No sangue, né? No sangue. É, vai. Leitãozinho que não se criou. Meu Deus do céu. Ué, você é o maior? Eu quero ver. Vamos ter mamado. Não vai mamar mais. Eu quero ver o serviço amanhã. É, meu Deus do céu. É. Eu acho que eu vou pro mundo. Vai pro mundo amanhã? Vou, vou pro mundo. Vai abandona a querença. Eu vou pegar a minha bingala e vou indo. Mandei de Itagas pra volta. Ah, não. Dá trabalho. O senhor nem sabe matar um porco. Quando mata uma vaca, não dá mais. Não põe menos. Menos da metade. É, meu Deus do céu. É uma vaca, gente, carninha de manhã, de noite, tá tudo pronta. É, tá tudo pronta. É verdade. É só refrescar, mas o porco tem muita coisa pra fazer. É. É o porco... Não, e daí você tira, você tira a banha, você pica. Aí você vai pra panela pra fritar e olha. Vai longe a coisa. Vai longe. Nós temos um tacho ali que deve ir mais de dez latas de banha, mas não dá pra fazer nele tudo uma vez só. O senhor não vai querer comprar banha? Até de repente podemos ver uma banha depois. Vai ter banha pra vender de lá. Vai. Não, nós matemos dois porcos agora, dias atrás aí. Nosso gasto é grande. Estamos com nove latas de banha ali. O meu dinheiro do Antônio vai tudo com comida pros bichos. Ah, é? Vai, vai. É coisa. É muito bicho. Ah, vai. Já tem cachorro, né? O Jirai, o senhor gritou com ele ali, né? E esse aqui, como é que é o nome? Esse aqui é o Tobi. 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 Aquela ali é a Jirai. Nessa Jirai é meio pilhotinha lá de Porto Alegre. Pra lá de Porto Alegre lá. Os pais dela ajudam a cuidar de quarenta cavalos. Eles obedecem o trabalho do patrão fazendo o mesmo serviço que um peão faz, pra resgatar os cavalos pro galpão. Ela é muito inteligente, eu vi ali, o senhor falou. Ela daqui a pouco ela já... Ela é inteligente. Ela é rativale com... Com cole. O cole, principalmente, é muito inteligente. É muito inteligente, muito esperto. Então vamos lá mostrar as ovelhas? Vamos olhar as ovelhas. Tchau, gente. Um abraço pra vocês aí. Tchau. Obrigado. Olha aqui, ó. Pulou. Dizem que mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Um amigo cachorro. Então, aqui é o galpão do senhor. E aqui é a garagem. Aqui é a garagem. É. Aqui é a garagem. Lá é o galpão. Aqui é o galpão. O senhor tem ainda uma... Uma mangueira de vara, né? Tem, tem a mangueira de vara. Não, depois nós vamos mostrar essa mangueira. Porque essa é uma coisa antiga. É. Coisa de antigamente. Coisa antiga. Então, vaquinha aqui. Uma vaquinha de leite. A vaquinha veio aqui a rodear um trato. Olha aqui, ó, gente. Uma espiga de milho aqui, ó. Uma vaquinha de leite aí. Nós fazemos o que? O que dá pro nosso consumo. Só com a vaca? Só com a vaca. Só com a vaca. Não vou dizer que é o leite de todo dia. Aham. Mas nós tiramos o leite hoje. Amanhã dá pra fazer o queijo. Mas eu tenho mais um guacho. Que a vaca criou e não teve leite. Aí eu fui mantendo ele com o leite. Fui na pecuária lá do seu Enio. Comprei ração. Uma ração pra... Pra leite. Aí a vaca aumentou o leite. Eu diminui o leite. Mas eu dava de manhã e de tarde. Aqui as ovelhas. Qual é a vantagem de criar ovelha? Nenhuma. Nenhuma. Porque quando você chega na época de vender a lã. Não tem comércio. Porque o paraguaio tomou conta. Entrou-se cobertor de lá pra cá. Ninguém mais compra uma lã pra fazer um acorçoado. Ninguém mais faz uma coberta. É só mesmo pra fazer o bacheiro. Mas o bacheiro até hoje em dia. Eles devem ter ocupado mais a lã. Então já estão ocupando outro tipo de tecido. Quando você chega na época de vender a ovelha pro comércio. Baixa lá embaixo. E oferece. Ainda não querem comprar. Eu este ano vendia uma ovelha só. Na época de Natal. Passou Natal. Ninguém come mais carne de ovelha. É. É só o primeiro do ano e o Natal. É. Que eles comem carne de ovelha. Passou essa época aí. Estou com 21 ovelha. Ainda que estou dando vaga. Já dei uma pra Santa Tereza ali. E dei outro pra Santa Antônia. Então vou me desfazendo até fazendo a doação. Porque é muito bicho pra gente tratar. É. Você dá milho pra elas no caso? Vou. Dou ração. O silo. Estou dando o silo pra elas. Toda semana. Eu pego 10 sacos de silo. E elas vêm de cria, né? Essas aí. Não, não, não. Eu matei o bode. Ah. Matei o bode pra não aumentar. Assim que eu consiga lá ficar com as 10. Ou menos de 10. Daí eu vou reproduzir de novo. Porque se o senhor colocar um bode aqui. Meu Deus do céu. Dá uns 40 cordeiras esse ano. Não. Na verdade eu tenho 5 matrizes de 4 anos mais ou menos. Mas 4 de 2 anos. E depois tem os filhotes que vão fazendo. Então não dá pra gente deixar produzir. Mas é uma monta de despesas. Eu tenho uma moranga ali. Ah, moranga. Uma moranga fantástica também. Tem uma moranga ali. Olha só. E ali no açude. Tem um açude bonito ali. O que eu não... Pode falar. Eu tenho 3, 5 açudes aqui na propriedade. Uhum. Olha aí. Você me derruba? Ah, o que eu notei que o senhor tem bastante pedra, né? Pedra. Pedra tem bastante. Olha, gente. É muita pedra. Se eu tivesse um comércio pra pedra aí, eu enriqueci. Porque não é só aqui. É, olha, gente. O seu terreno é bastante pedra. Muita pedra. Muita pedra. É. Eu quero lhe dizer que ele deve dar mais de 4 hectares. Se fosse pra cobrir de pedra, ele dava mais de 4 hectares. Mais de 4 hectares. O senhor é muito feliz aqui, né? Imagina, tem porra, galinha, ovelha, cachorro. Tem. Tem de tudo. Tem morta, tem pato. Olha só. Olha só. Coisa dele. Esse aí é o tal de grisales. Uhum. Esse aqui, olha. Não tem por aí. Frisales. Tá bonito. Esse aqui é uma madura. Aham. Porque é muito comercial isso aqui. Aham. Olha aqui, ó. Pra nós mostrar. Olha só, gente. Olha aqui. Muito gostoso. E é muito boa. Muito gostoso. Hum. Coisa fina. Tá solinho. Vem, Gireia. Vem. Olha aqui. Vem aqui, companheiro. Vem aqui, campeão. Eu vi que o cachorro pastou, né? Por que o cachorro pasta? Por causa da dor de barriga. É? É. Quando ele pasta, ele come capinha, a gente tá com dor de barriga. O senhor quer mais? Ah, eu quero mais dois. Aqui, ó. Aqui. Ele... Sabe que eu... Olha, ele tá, ele tá, né? Olha, ele tá pastando, ó. Tá, tá comendo capinha. Então ele comeu alguma coisa que... Comeu alguma coisa, deixa ele tá, que eu até fui na... Na vigia lá, rezar o texto lá no cemitério. Uhum. E quando cheguei, uma vaca tinha morrido. E o que aconteceu, eu não sei. Até ela teve doente, mas eu já meio veterinário, meio de coela. Uhum. E ela tava boa. Uhum. Não, senhor. Eu comprei na pecuária. É um milho híbrido, no caso. Milho híbrido. Bah, o tamanho, né? É. É bonita a moranga. Isso é uma moranga comum, né? É uma moranga comum. Queria que o senhor fosse assim, do ladinho dela, só pra não mostrar. Ela é um exagero. É. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Parece um pouco. Aqui. Ela deve dar um pouco. Quase uns 25%. Dá, né? Dá. Dá. Eu levei uma bem mais pequena do que ela. Deve ser da mesma família. Tem outra lá, mas é mais pequena. Da mesma família, do mesmo barraço. Já pesou 11 quilos. Tá lá dentro do galpão. Então eu quero que dessa aqui dê mais ou menos isso aí. Uns 20, 25 quilos. Mas eu já cuide a moranga bem melhor do que ela aqui. O senhor Antônio, o senhor dá moranga pra porco também? Ué, até não é muito recomendado. Eu dou mais pra vaca. Porque a leite a vaca também, né? Então, mas quando sobra, já tá meio combalido, a gente vai pro porco. Ah, tá. Por que que não é recomendado dar moranga pra porco? Não, porque o porco come qualquer outro tipo de coisa, né, tia? E a vaca não. A vaca já é mais... Exigente. Mais exigente. Então daí ela já... A moranga. Ela come bem. A moranga, a abóbora. Eu levei uma abóbora um ano na festa do pinhão. Ela deu um metro e setenta. Pá. Só fazendo as vortas. Ela não era reta. Fazendo as vortas. E nós medimos a abóbora lá na fina. A secretaria... Deu um metro e setenta. Olha só. E dá pra ver que a sua horta aqui é bem... Bastante esterco, né? De vaca, né? Bem adubada. Bem adubada. Por isso que dá... É, eu junto o adubo das vacas todo dia. E eu... A adubo aí eu posso guardar. Deixo elas posarem no garpão também. E trago o esterco da alveia pra lavoura. É muito bom, senhor. Pra lavoura. É o melhor adubo que tem é da alveia. Se você espalhar na... Espalhar o adubo na lavoura, pode plantar qualquer coisa. E a da vaca já tem que esperar ela fermentar. A da galinha tem uma temperatura muito alta. Tem que esperar ela perder aquela temperatura. Pra você usar ela. Se você plantar... O alface, o repou, e espalhar o adubo de galinha, matou. E a da alveia não. A da alveia ela sai produzindo. Olha só. Diz que é do melhor, né? É, é do melhor. Diz que a semente é recomendada pra samiar o... O fumo. A semente é recomendada... O adubo é recomendado pra samiar a semente do fumo. Aqui o que é? Esse aí é cará. Ah, cará. É. O senhor plantou pra quê? Eu até plantei assim, mais pro esporte, mas uso como trato pro gado. Ah, é? É. Quando chega na época de inverno, ele não morre. A gente corta e faz um... Espalhar e a criação come. Depois a gente encosta lá. Que nem tem aquele monte ali atrás. Tem aquele monte de bar ali. Eu... O cara que passou. Comeu... Olha só. Isso. O cara... Pra tratar as vacas, né? Pra tratar as vacas. A folha fica bem verdinha, gente, né? Aham. Eu vi que também... Aqui é uma... Feijão de var, é isso? Feijão de var. Feijão de var. E eu vi que o senhor tem ali em cima, porungo, né? Porungo também. Vamos lá mostrar o porungo. Porungo. Tem o porungo aqui. Ah, aqui ó. O da ovelha que o senhor falou, né? E aí a gente já pode usar. Olha que coisa boa. Ah, aqui um porungo. Esse é o porungo. Eu uso mais pra fazer o ninho dos pacarinhos. É... O senhor tem bastante lá, né? Tem, tem. Olha aqui. Grandinho, né? É. Não tem lá, né? Como é que planta o porungo? Ó, o porungo não é plantado. Você pega e joga a semente. Jogou a semente... O que nasceu este ano nasceu. O que não nasceu ano que vem, nasce de novo. Aí a semente fica magenada. Tanto a semente do porungo, que nasce de semente de couve, a semente de... Ó, tem mais porungo ali, ó. A semente da mostarda. Fica magenada na terra. Mas se mexeu com a terra, ela tá nascendo. Ó, uma batata doce, ó. É. Eu tirei uma batata doce com um quilo e 700 gramas essa semana. Bah! Tá lá dentro. Não sei de onde é que veio a semente, que a minha batata doce era a vermelha. E essa ali eu fui tirar a barraça para dar para os bichos. Diz que era uma batata branca. E fui mexer, tava grande aquela batata. Aí curiei ela, tá lá dentro da batata. E aqui é uma alface que a gente planta e bota essa telazinha por cima para os bichos não estragarem. E ele não pegar muita coisa de maldade em cima. Uhum. Que nem os insetoszinhos já não vão na... Nós vamos na... Nós vamos na... Nas alface em baixo. É verdade. Olha só. Uma couve? Couve. De boa. Pouca couve. Couve, mostarda. Esta aqui é a mostarda. Ah, mostarda. Inclusive, esta mostarda aqui foi o seu heno que me deu um... Um envelope de semente. Oh, coisa boa. Eles vieram almoçar. Pelo menos foi almoçar o jantar comigo aqui. E tinha a mostarda. Ele e a dona... Janete. Uhum. A mãe, aham. É. E daí ele... Mas fazia tempo que eu não comia a mostarda. Vou comer a mostarda. Vai, vai comer a mostarda. No dia que ele não capa um árvore, eu vou levar um pé de mostarda. Levei mesmo, era. Era grande o pé de mostarda. Daí ele me deu um envelope de semente. E continua. Olha aí, amém. Aqui uma arruda. Uma arruda. Vou pegar uma arruda e botar atrás da orelha. Por trás da orelha. Olha aqui. O bolo chinês. Como é que é? Ah, bolo chinês. Esse aqui eu não conhecia. Esse é o bolo chinês. Chega a ser quase mais amargo que o outro, né? É, é amargo. Nossa, mãe. Não, mas eu acho que até é mais, né? Já deve ser mais. Eu acho que até é um pouco mais amargo. Eu achei legal. Olha, tem uns terneirinhos bonitos ali. Esse aí é o caralho que a gente corta e tira para os bichos comerem. Depois a gente vai amontando porque não seca, tem que tirar e queimar. Nem quando eu passo uma queima dessas coisas aí. Olha aí. Esse aí foi o que nasceu e a mãe não tinha leite para amamentar ele. Esse pequeno aqui. É o pequeno. Eu achei que era doente. Aí ficou uns cinco dias lá no campo, cada vez mais pior, cada vez mais pior. Eu tenho uma providência. Trucheiros, botei na mangueira, deixei a vaca pousada. No outro dia a vaca não tinha leite para amamentar ele. Aí passei a dar mamadeira para ele. E vai se criar fortão, bonita, né? Vai, tá bonita. E a mãe é pitoca? É pitoca. É a terceira vaca pitoca da mesma família. Nasceu pitoca? Não, não, não. Ela nasce de cola e depois vem um caruço e vai roendo. Caruço? Um caruço. Vai a cola dela. Então que nem essa ali, eu consortei o veterinário e disse que eu botei uma borracha na outra e cortei a cola dela. Aí a outra parou ali. E essa aqui começou que é a mesma filhota da outra vaca. Então já vendi duas pitoca, mãe passando para filho. Então essa aqui é a terceira pitoca que dá essa doença. E os veterinários que não sabem como é que é a origem dessa aí, porque quando dá na aspa, a na aspa é o caruço, é cerrado, feita uma abertura de respiração, aí ele para. Mas a pitoca só que corta a cola. Pois é. O que aconteceu? Olha aqui. Essa aqui é a mansa, né? É, essa é bem mansa. Ah, olha só. A cabinha está onde isso, ó. Vamos mostrar. As olhas estão... Já estão com o papo cheio, então... Não, não. Olha aqui, ó, gente, ó. Aqui. Aqui as galinhas. Elas estranham. Estranham, né? Agora eu estou falando, daí correram mesmo. São bonitas as galinhas, bem tratadas. Show de bola. Eu achei legal a sua cerca. É. Isso aí é... Isso aí é... Como é que é de... Cerca de varão. Cerca de varão. É. Cerca de varão. Como serve, né? Olha. Quantos anos tem isso aí? Ah, não tem muitos anos. Hoje as coisas são muito falsificadas. Mas primeiramente, quando a gente fazia as coisas de varão, aguentava dez dozenas. É. Ele deve ter uns cinco, seis anos. Mas ainda vai. Vai, né? É. Show de bola. Para nós... Pode falar. Ah, tá. Para nós terminar, qual é o conselho que o senhor dá, senhor Antônio, para as pessoas? Uma palavra boa. O conselho que a gente pode dar para as pessoas, hoje em dia, que nem na nossa data que nós temos vivendo hoje, não é uma data como antigamente, que a gente comia as coisas puras, né? Hoje a gente já come as coisas muito envenenadas, com muita pulverização em cima. Mas que Deus abençoe todo mundo que chegue lá na idade que nós temos chegando. É que hoje a coisa não é fácil, senhor. Então, aqui na região, nós temos um casal mais velho por aqui, as pessoas de mais idade e tá sendo eu e a mulher. Olha só. É isso porque... São os campeão. É. Se o senhor chegar lá na prefeitura e perguntar para o prefeito, quem é o mais velho do Guamirim, ele vai dizer que é o Antônio Eira, senhor. Então, o quê? Pois é, e aí tem muito para ensinar para nós, né? Tem, tem. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tudo que nós conversemos, andemos aí, eu aprendi muita coisa com o senhor. Isso. A gente tem comido muita coisa. Depois que eu vim para o sítio e me aposentei, eu e a mulher velha se aposentemos e sobrou uma graninha, nós compramos esse sítio. O senhor sabe que para nós foi uma fisioterapia. Nós se conservemos muito mais do que os meus amigos que ficaram para trás. Então, meus amigos e os meus próprios irmãos que viveram a outra vida lá atrás, então, é coisas que o sítio para as pessoas de idade é uma fisioterapia. Concordo. Se fosse para dançar no baile, seria melhor. Mas como não dá para a gente dançar, a gente pelhando no sítio. Está certo. A gente pelhando no sítio ajuda muito para a saúde. Eu acho que ajuda porque eu tenho aí, nos últimos dois anos, eu tenho saída assim muito, visitar as propriedades, conversar com as pessoas mais velhas. Mas como me faz bem isso aí? Parece que eu fiquei mais novo, não fiquei? Se o senhor me conhece bem ainda, mas de hoje, né? Parece que eu estou mais novo. Isso. E olhando para o senhor é a mesma coisa. Isso. E o Grêmio? E o Grêmio? Asa! Está meio complicado, mas nós tropicando, nós chegamos lá também. Está certo. Homenagem para os gremistas. Homenagem para o senhor, senhor Antônio. E esse porco aí, show de bola. O porco gigante, fantástico. Deus abençoe, senhor. Amém, senhor. Agradeço por deixar no final. Eu fico muito agradecido de você ter vindo na minha propriedade e feito essa filmação. Está bom. Que Deus abençoe nós, que nós chegue lá onde nós estamos pensando. Está bom, obrigado. Então está. Valeu. Deixa eu ver aqui. Você é por aqui? Está. Entramos por aqui. Está. Ainda tem mais o tacho. Ah, o tacho. Não, mas estamos filmando, vamos filmar ainda. Olha só. Aqui é uma cozinha de chão antiga, olha. Aqui é uma cozinha de chão, olha. É o lugar dela. Ah, o tamanho mesmo. Está quase média a altura. Não, o homem cria porco gigante, tem que ser um tacho gigante, né? É grande também. Para o meu torresmo. Faz o fogo. Aqui a gente enche de torresmo e vai espremendo, faz um queijinho lá embaixo. Só coisa boa. É. Muito bom. Só coisa boa. O senhor que fez aqui? Ou quando o senhor veio já tinha? Nós fizemos. Fizemos. É para a gente manter uma... Uma calçada, né? É, uma calçada. Depois colocou um cimento no meio. Colocamos um cimento no meio para isso. Ficou muito bom. Se curando. Ficou muito bom. Aqui, esse aqui é uma coisa antigamente também. A gente... É o pilão. Pilãozinho. Isso aqui é para socar café, fazer a canjica. Então a gente socava a canjica. De quem que era esse pilão? Hã? De quem que era esse pilão? Não, o pilão foi o que eu fiz. O senhor fez? Mas eu tenho um pilão ali que tem... E vou mostrar que ele faz mais de 100 anos. E o senhor fez ele pequenininho assim para quê? Mais de 100 anos esse pilão aqui. Esse aqui? Mas esse pequenininho o senhor fez para quê? Fiz só por esporte. Ficou muito bonito, ó. O pilãozinho pequeno. Ali, ó. É o bisavô. Ah, o senhor fez parecido com o seu bisavô. Isso. É. Deixa eu tirar uma foto aqui. Barbaridade. Ó, gente. Aqui tem outro. Pilãozinho com mais cena. Eu estou soltando. O senhor tem quantos filhos, senhor Antônio? Dois. Dois filhos. Que o pessoal preserve uma coisa dessa aqui, ó. Um pilão desse. É. Fica a recordação do bispo. A gente usa com uma mão do pilão esse aqui. Uma alavanca de ferro. Uma alavanca de ferro. Você já está na tecnologia nova. Mas deixa ele estar aqui. Esse aqui está muito no fundo, senhor. Pois é. Você vai se olhar lá onde ele está. De tanto. De tanto bater no coitado. Se usasse ele mais uns cinco anos ali. Sim. Deixe ele estar aqui. Nós não comprava café. Nós comprava o café, mas torrava em casa e queimava o açúcar e socava no pilão. Aí quando me deu um infalte, o médico disse que provocava isso aí também. A respiração da fumaça do café. Aí eu parei de socar o café. De torrar o queimar o açúcar e fazer o café. Então daí a gente já melhorou a situação e forgou o pilão. O que é que tem lá naquele pilão? Esse ali é casca adianta. Casca adianta? Casca adianta. Essa casca adianta a gente sofre e mistura no sal para criação. É uma receita antiga. É. Quanto de sal que o senhor usa? A gente não tem assim uma base. A gente faz uma média assim. Meio por meio é coisa assim? Não. Menos. Menos. Digamos aí um 10%, 20% mais ou menos. A gente mistura de... Casca adianta moída no pilão com... Com o sal. Com o sal. É. Como é que é? Com a mão do pilão. Isso. Maceta com a mão do pilão. Maceta com a mão do pilão. Passa na peneirinha do café. Tira aquele pozinho e bota o meu sal. Alimentação para o gado e combater as bactérias. Olha só. Isso é uma receita antiga, né? Senhor Antônio, um abraço. Deus abençoe, senhor. Obrigado. Deus que abençoe você também. Deixa eu mostrar aqui para nós terminando. Olha aqui, gente. Aqui é muito legal. Tem umas coisas antigas, né? Tem umas tesouras. Tem um gato ali. Uma peneira. Tem um gato. Eu gosto. Esse é o queijinho feito da nossa vatinha de leite. Então a gente é... Quem é essa? Ah, meu tio. Preguiça. São as preguiças esses gatos, né? Está prontos os temperos já? Só esperando amanhã para lidar com o porco. Amanhã. E amanhã ele vai, se Deus quiser. Está certo. Esperemos que Deus... E chega depois, bota a pôr para o chiqueiro. E chega depois, bota a pôr. Não, só mais um. Não, não. Só mais um para mim filmar, dono. Por favor. E aqueles que nós temos ali, nós vamos dar ou vamos vender? Vamos carinhar também. Pessoal, se vocês estão assistindo nós, deixa o like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para vocês aí do outro vídeo nosso do sítio da roça. Só clicar e assistir. Mas está bonita essas ovelhas. Deixa eu ver se eu der uma olhadinha aqui. Está bonita. Ficou bonita. Mais, olha. Essa gravação ficou inteira bonita. Tá.